As vidas venham a repreender, que venham a jogar por terra, meu Pai, todo o mar, Jesus amado, que está sobre nós também, Deus santo e furo, a glória, a glória, a glória a Deus, a glória, a glória, a glória ao Pai. Inclina mesmo o Senhor Jesus poderoso, aos teus santos ouvidos, ao Pai, para ouvir a oração de cada irmã, de cada irmão, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Louvado, engrandecido e exalzado, seja o nome do Senhor. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Neste momento as oportunidades se encontram abertas, apenas os que estão em comunhão com este ministério podem louvar, os demais quiserem contar uma bênção, um testemunho, amém? Amém. Estarei lendo em Isaías, capítulo 12, a partir do verso primeiro, aleluias. Santo é o Senhor, glória a Deus. Isaías, capítulo 12, a partir do primeiro verso, glória a Deus. Santo é o Senhor, que diz assim, e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te viraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o nosso Deus é a minha força, é o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis água das fontes da salvação, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel, no meio de ti. E mais palmas pra Jesus. Amém. 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 Nós vamos sair da guia do Ég, porque Jesus vai derramar o seu poder. Porque nós vamos sair da guia do Ég, porque Jesus vai derramar o seu poder. Ele ama, Senhor, ele ama, Senhor, ele ama a sua vida no seu poder. Ele ama, Senhor, ele ama, Senhor, ele ama a sua vida no seu poder. O poder de Deus é todo, é de boca de uma pedaço. O poder de Deus é todo, é de boca de uma pedaço. Se você me atende como meu irmão, você vai me transformar. Se você me atende como meu irmão, você vai me transformar. A luta vem em casa, não diz para mim, não. Quem vive em Jesus Cristo, vai me dar salvação. A luta vem em casa, não diz para mim, não diz para mim, não diz para mim. A luta vem em casa, não diz para mim, não diz para mim, não diz para mim. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nosso Deus e Pai. O que eu venho esteja na Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Qual o preço do perdão. Qual o preço do perdão. Só o sangue de Jesus Cristo. O que limpa o coração. Só o sangue de Jesus Cristo. Amém. 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 Em fervente oração, vem o teu coração, a presença de Deus deve amar. Mas só pode excluir o que está perdido, quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Maravilha de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração de aceitar. Seu imenso poder, te enviar socorrer, quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus eu não senti, que tua alma se abriu. Tudo, tudo, tudo deixares faltar. Quanto tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então a gente vê que o Senhor tem poder Quando tudo deixar esmortar Mais palmas de Deus! Mais palmas de Deus! Aleluia! Vamos receber a irmãzinha com mais palmas para Jesus? Salve a irmã da igreja, na paz do Senhor Jesus, aleluia! Amém! Só o Senhor é Deus, aleluia do Senhor, graças a Deus! Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, aleluia a Deus! Vamos levar o índice 139! Aleluia, Senhor, glória a Deus! Ó Jesus, os pecados, grande é o teu poder Ser comigo, meu amado Dá-me graça e o sangue Para fazer a sua vontade Quero ter demais poder Dá-me a tua santidade Quero só pra te viver Meu Senhor, tu és teu via Lá, tu és teu via Pena, paz e alegria Pena, paz e alegria Pena, paz e alegria Me concede o meu Jesus Pra fazer a tua vontade Quero de te mais poder Dá-me a tua santidade Quero só pra te viver Vem a luz tão radiosa Que me traz consolação Quanto a morte dolorosa Tu me traz a salvação Pra fazer a tua vontade Quero de te mais poder Dá-me a tua santidade Quero só pra te viver Quero, Deus, agradecer-te Por teu grande mestre Porque já me conserteste Por meu consolador Pra fazer a tua vontade Quero de te mais poder Dá-me a tua santidade Dá-me a tua santidade Quero só pra te viver Amém, Jesus, agradecer-te Senhor, Deus, agradecer-te Senhor, Deus, agradecer-te Senhor, Deus, agradecer-te Senhor, Deus, agradecer-te Senhor, queremos nós Agradecer-te Senhor, por mais Essa noite E nós estamos aqui Glavificando Lovando o nome E santo do Senhor Aleluia, Senhor Derece Aleluia, Senhor Aleluia, Deus, Senhor Grave, Deus Maravilhoso E grande É o nosso Senhor Que salva a Deus Jesus E o Pai Muito obrigado Por essa grande Senhor Aleluia, Senhor Glória, Deus Aleluia, Senhor Maravilhoso É o Senhor Jesus Aleluia, meu Pai Eu lhe agradeço Essa oportunidade E a palma de nome É o Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Vamos receber o irmão Cárcia Logo após o irmão Gabriel Mais palmas Glória a Deus É o Senhor Aplausos Meu irmão Vão Pai Com a Palma de nome Jesus Amém Amém Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. O Senhor já sempre está chamando e quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando sempre a salvação participar. Fala a Deus. Fala a Deus. Toca-me com brava a sua boca. Fala a Deus. Fala a Deus. Se alegria tenta o teu mandar o profeta a Deus se aproximando. Considera-se um pecador mas o povo ao Senhor o santo o queimando o queimando dore a ojo para o seu Senhor. Fala a Deus. Fala a Deus. Fala a Deus. super a Deus. Fala a Deus. Fala a Deus. Fala a Deus. Se alegria dentro ao teu andar. Muitos anos que vão respirando Sem ter esperança de beber Vai depressa desanunciando Que Jesus nos leva para o céu Fala adeus, fala adeus Com a rita ou braças do altar Fala adeus, fala adeus Sim, alegra, tenta o teu andar Pede os trabalhos que são fintos Bençãos vão ser de escutar E Jesus nos salvará bem-vindo Essa glória espero alcançar Fala adeus, fala adeus Volta-me com braças do altar Fala adeus, fala adeus Sim, alegra, tenta o teu andar A tua oportunidade se encerrar Mas antes estaremos louvando em no 688 E peço a ajuda da igreja, tá bem? Aleluia Enche a minha vida Enche-me no teu poder Por ti eu quero ser Espírito Espírito Enche-me na vida Enche-me no teu poder Pois em ti eu quero ser Espírito Enche-me no teu ser As minhas mãos eu quero levantar E em convosco E em convosco adorar Meu coração eu quero levantar Diante do teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em convosco adorar Meu coração eu quero levantar Diante do teu altar Glória a Deus Glória a Deus Do teu altar Mais palmas pra Deus Glória a Deus Tem algum irmão O irmão esteja de campanha? Aleluia Vamos apresentar as campanhas Esta igreja se encontra de pé Aleluia Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, estamos aqui na nossa gloriosa presença E eu peço a Ti, Senhor Ouve, Senhor, o favor de cada um de nós, ó Pai Responde as cantonhas, meu Pai, dos meus irmãos e irmãs, meu Pai Nos dê for de graça para fazermos a nossa vontade Então, Senhor, sabe, ó Pai, que cada invocado não tem pedido a Ti Ó Senhor, nos abençoa, nos abençoa espiritualmente Abençoa o nosso ministério Tudo para a honra e para a glória do Senhor Pois nós não somos nada, mas quem é tudo é o Senhor em nossas vidas E nós diminuímos o Senhor desde que a honra e para a glória do Senhor Abençoa o Senhor mais um dia de campanha, meu Pai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E amém, mais palmas para Jesus Abençoa o Senhor, vamos receber o pastor Elis com mais palmas para Jesus Glória a Deus, vamos receber o pastor Elis com mais palmas para o Senhor Amém Glória a Deus, hoje que te domina, meus irmãos E hoje quem está com oportunidade é o nosso irmão Adriel, né Vamos receber com palmas para o Senhor Glória a Deus, logo após esse final estaremos ajudando o nosso irmão Adriel Glória a Deus, Glória a Deus A Deus é fiel Eu queria, junto com os irmãos Você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis O primeiro livro da Bíblia Glória a Deus No capítulo 19 Glória a Deus Nós vamos ler dois versículos Sobre um tema muito atual Que está acontecendo Porque a Bíblia, ela se renova Pode ter sido escrita Há milhares de anos Mas ainda o que está escrita nela É para os dias de hoje Então se você pegar um jornal Que foi escrito há 10 anos atrás Você não tira proveito de nada O preço do arroz não é o mesmo Não é verdade? O preço do carro não é o mesmo Mas a Bíblia, ela tem a palavra para mim e para você Para a minha situação e para a sua Para a minha casa e para a tua casa Até o dia de hoje Nós temos que crer que essa palavra Ela é viva E ela se renova Gênesis capítulo 19 Vamos ler os versículos 17 E o versículo 26 Assim diz a palavra do Senhor E aconteceu o que? Tirando-os fora E a palavra disse Escapa-te por tua vida Não olhes para trás de ti E não pares em toda esta campina Escapa lá para o monte Para que não pereças 26 E a mulher de Ló Olhou para trás E ficou convertida Numa estátua de sal Amém? Não sei se me ajude em oração Nesta noite Soberano Deus Eterno Pai Mais uma vez Senhor Nós te damos graça Pela oportunidade Estarmos nesta casa de oração Eu nido Senhor Nesta noite Aonde o teu nome Já foi invocado Já foi glorificado E neste momento Senhor Na multidão Das tuas misericórdias Usa Senhor Este vaso de barro Que Deus mesmo não tem nada Nesta noite Mas toma pelo teu Espírito E fala com a tua igreja Porque esta é a tua igreja Senhor A qual o Senhor escolheu Para a última hora Para a glória do Pai Para a glória do Filho E para a glória do Espírito Santo de Deus Amém? E você que pode se acesa E glorifica o Senhor nesta noite Porque Ele nos faz presente Em nome dele Glória ao Pai Glória ao Filho E glória ao Espírito Santo de Deus Glória a Deus A palavra do Senhor Conta a história De um homem chamado Ló E este homem Ele começa a sua trajetória Junto de Abraão O pai da fé Quando Deus chama Abraão Para sair Do meio da sua parentela Então Ló sai com Abraão E Abraão sai com uma promessa Ele sai com uma promessa Não somente De herdar uma terra Aquela ele nunca havia visto Mas também com uma promessa De ter uma descendência Assim o Senhor Prometeu a Abraão E Ló em toda esta trajetória Acompanhou Abraão Mas em determinado momento Para que se cumprisse Aquilo que Deus estava estabelecendo Ou já havia estabelecido Ló teve que se separar de Abraão Porque Ló Até aquele momento Ele herdaria todas as coisas de Abraão Como funcionava a lei antigamente Se eu tinha um irmão E eu morresse E eu tivesse filhos O meu irmão Deveria casar com a minha esposa E pegar a tutela E pegar a tutela dos meus filhos E cuidar deles Para que a minha descendência Não morresse Então o irmão de Abraão Vem a morrer E Ló é filho Então Abraão é tio de Ló E sai com ele No caso Ló Sobrinho de Abraão Então se Abraão não gerasse filho Aonde estaria toda a herança de Abraão Ao seu aparenteno A Ló Mas ele não prometeu Que seria a Ló Deus disse que daria a Abraão Uma descendência Que viria de quem? Do seu irmão? Não dele Porque cada um de nós Diante de Deus É um indivíduo É uma alma A qual Jesus pagou Com o seu próprio sangue O preço Da nossa vida Você pode estar casado Pode estar solteiro Pode ter filhos ou não A sua alma É individual Para Deus Você prestará conta De tudo que você fizer Por isso Deus Quando te faz promessas Há promessas que são para você Há promessas que são para a sua esposa Há promessas que são para ambos Porque Deus Ele nos escolheu Não para vivermos uma vida Infrutífera Mas para termos Uma descendência Para termos Uma descendência E além de uma descendência Uma herança Nós podemos ter alguns bens Nessa terra? Podemos Não é pecado Mas a nossa herança Não é nessa terra Nós esperamos algo Muito maior Por isso que nós Não guardamos o sábado Por quê? Porque haverá um descanso eterno Para nós Um sábado eterno E será no céu Enquanto estivermos aqui Temos que trabalhar Você pensa que Jesus Em seu ministério Na terra Ele não trabalhou A Bíblia diz Toda hora E ele estava orando E Jesus estava se retirando Jesus estava no monte Jesus estava Jesus orando Jesus estava Jejuando e orando Jejuando e orando Pode pegar todos os evangelhos É aquilo que a Bíblia fala É aquilo que a Bíblia fala Do Senhor Jesus Então Jesus Ele andou Sobre essa terra Ele caminhou Pelo deserto Seus pés ficaram com barro O suor correu Sobre o seu rosto Ele sandou o sangue E nós não faríamos Algo parecido Nós descansaríamos Não Nós temos um dia De descanso Irmão Nós temos um inimigo Que nos ataca Todos os dias Você acha que você Tem tempo De descansar? Você vai Cair? Aquele que diz Eu não orei hoje Pode ser que eu caia amanhã? Não Se você já não oi hoje Você já está caindo Você não vai cair Não Mas eu não leio a Bíblia Faz uma semana Será que no dia de amanhã Eu vou sair da igreja? Não Você tem que ter cuidado Porque a sua alma Já está em risco Porque essa é a palavra Que nos alimenta Alimenta a alma Assim como existem Os alimentos Que nós comemos Aquilo que existe Para que nós Possamos beber Para sustentar este corpo Também existe este alimento Para sustentar a alma E se nós não comemos Todos os dias A nossa alma Vai entrar em desnutrição Não terá força Para resistir Por que eu estou falando isso? Não saí do texto Hoje é um mundo de doutrina E nós vamos falar Em cima daquilo Que nós cremos Não que veio do homem Mas que é a palavra de Deus Para que? Porque quando Nós se separamos de Abraão E agora Nós tiramos Abraão E vamos focar Na história de Ló Ele escolhe Para ele Uma campina Mais verde E era a cidade Não está atrás Em nenhum ponto Nós só não fomos destruídos Porque houve um preço Pai na cruz do Calvário E Jesus Parou um preço Pai Às vezes tem uma alma Dando trabalho Às vezes Dá um nervoso Você fala Moço Como que dá trabalho Mas não podemos desistir Porque Jesus Não desistiu de nós Você acha que eu e você Tinha aparência com Jesus? De maneira nenhuma Porque nós estávamos Entregue ao pecado E o pecado É algo que Deus Abomina Imagina Deus olhar alguém E ele ver toda aquela Caça de pecado Como que aquilo É prazeroso? Aquele mau cheiro Pecado Como cheiro De uma camisa E ele olhando A cada um de nós Mas o Senhor Na sua pré-ciência Ele não olhou Para o nosso momento atual Ele olhou Para quando O seu filho Iria pagar um preço Na cruz do Calvário E o sangue De Jesus Cristo Nos purificaria De todo o pecado Então agora Aquela aparência Que nós tínhamos Do velho Adão Estava enterrada Acabou O pecado Já não toma mais Conta de nós Porque agora Nós vivemos Pela fé Glória a Deus E a fé É o firme fundamento Das coisas Que não se viram Mas a certeza Das coisas Que se Esperam Eu não estou esperando Algo que não existe Eu não estou esperando Uma fada Uma fantasia Mas eu espero O céu Real E que exige De nós Um comportamento Diferente No mundo Porque o Senhor Quando envia A joia O socorro Ele está Numa cidade Onde está Tomada De todo tipo De depravação Pensa que aquela cidade Se fosse nos dias de hoje Você entraria Na casa de alguém Para visitar Teria uma televisão Estaria passando Uma novela Um jogo de futebol Então você teria Que desviar O seu olho Procurando Onde olhar Não é assim Muitas vezes Quando vamos Visitar alguém Para evangelizar E lá estão Nosso inimigo Já nos confrontando Nos afrontando Porque nós Saímos de lá Nós saímos Da cidade Da destruição Quando nós Deixamos As nossas práticas Quando nós Deixamos Aquela vida Que tínhamos Para viver Para Cristo Aquela Era a nossa Sodoma e Gomorra Então hoje Configurando Nos dias de hoje Se você fosse Conversar Com uma pessoa Ela falaria Bate o zap Para falar comigo Vamos trocar Uma conversa Deixa eu te mandar Um vídeo Uma piadinha Deixa eu te mandar É rapidinho É um minuto É dois Deixa eu te mandar Uma foto Indecente Será que Nos dias de hoje Não seria Não seria Deste jeito Se nós Vemos Que é deste jeito Que o mundo Está caminhando Nós vemos Pessoas Que estão Trocando Estão trocando A redenção De Cristo Para voltar A Sodoma e Gomorra Olha o que a palavra De Deus Diz para nós Escapa-te Por tua Vida Escapa-te Por tua vida Se você tem certeza Se você tem certeza Que essa doutrina É de Cristo Não importa O que vão dizer Para você Não importa O que os seus parentes Vão dizer Para você Não importa Se vão rir De você Não importa Se vão te desprezar Pode tudo isso E nos ferir Porque nós somos carne Mas quando você Pedrar em teu joelho E dizer Senhor Estão falando Isso e aquilo E eu não quero Ter esse sentimento De mágoa E de tristeza No meu coração Por isso Estou colocando Diante Do teu altar Para que o Senhor Venha nos trazer Um consolo Porque quem de nós Não é afetado Ou não é ofendido Todo dia Para o dia Nós somos como ovelhas Levados ao matador Você vai Para o seu trabalho E alguém tem coragem De olhar A sua situação Financeira E as vezes Você é crente Tem uma conta Para pagar As vezes Você paga uma E deixa uma Para o mês Que vem Quem não passa Essas dificuldades Alguém entre nós Que não tem Uma enfermidade Que vem Pega um dinheirinho E fala Ele vai sobrar E de repente Chega uma enfermidade Na família E aquilo que você achou Que ia sobrar Agora já Imagina no cartão Para o mês que vem Nós não somos provados Em todas as coisas Mas Paulo diz Que a nossa breve Momentânea Então aquela pessoa Então aquela pessoa Muitas vezes Que vai no seu trabalho E vê a sua situação Social Quando ela te fala Alguma coisa E você diz Não Eu não uso isso Eu não faço isso Eu não me visto Desta maneira Eu não falo Essas palavras Ela vai rir de você E vai desenhar O Senhor colocou Uma veste de santidade E um anel De autoridade Para que você saiba Que você é filho Que você não é bastardo Você não é algo De acaso Você não é um filho De engano E ele calçou Os seus pés Para que agora Você saia E anuncie A palavra de Deus Que você crê Aleluia E quando estão voltando A olhar para trás Olha o que ele diz Não olhes Para trás de ti Não olhes Para trás de ti Não há nada Lá para que você Encontre Você já passou Por lá Não me diga Que você era mais feliz Porque eu não era E eu creio Que você também Não foi Quantas vezes Nós estávamos Escravos De uma situação Que nos batia Todos os dias Quando alguém aqui Pode testificar Quantos na verdade Aqui podem testificar De alguma prisão Que tinha no passado Um vício As vezes um vício No tabaco No álcool Nas drogas Você acabava De pegar o teu dinheiro Mas você consumia Todo ele Mas você reclamava No outro dia No outro dia Você estava lá Fazendo de novo Fazendo de novo E muitas vezes Não era porque você queria Era porque você era Obrigado Porque Satanás não pergunta Se você quer fazer Ele exige que você faça Ele te aprisionou Para que você faça Ele quer ver Ele quer ver a sua destruição Porque olharemos Para trás Será Que nós olharemos De novo Para a televisão Como algo bom Deus já não Reveleu Que aquilo É algo que traz Dentro de casa Tenta contenda Irmãos Tem novelas Hoje O homem Veja outro homem A mulher Veja a mulher Não se escandalizem Com o que eu vou falar O tio Dorme com a sobrinha O filho Dorme com a mãe A filha Com o seu próprio pai Isso vai passar Dentro da tua casa Você diz Que é dentro Do Espírito Santo É um Deus vivo Que habita Em cada um de nós E a palavra Do Senhor Diz que os olhos São a canteira do corpo Quando você vai Consumir Forcaria E ter luz Sobre o seu corpo Se você Consume trevas O teu corpo Será Tenebroso Você não terá luz Porque eu digo isso Com toda certeza Se um crente Se ele diz Que é crente E se ele diz Que é o Espírito Santo De Deus E ele senta Na frente do televisor Para olhar O Espírito Santo De Deus Sai da vida dele Porque ele não pode Compartilhar com o pecado Ele é santo Ele sai de você E ele espera você Se arrepender E se você Durece o seu coração Ele vai embora Tem pessoas Que esqueceu Que nas mãos De Deus De Deus E a vida E a morte Está pregando Um Deus Uma graça Barata Uma graça Pajuta Que não vale nada Uma graça Que deixa você viver Como uma velha criatura Jesus pagou um preço Para mim Para você Agora você Põe TV no banheiro Põe TV na Na cozinha Põe TV na sala Tem gente Que tem tanta televisão Não consegue mais Nem conversar Dentro de casa Não tem mais Um diálogo Marinho Esposo Esposo Marinho Não tem mais Por quê? Porque está consumindo A mente Está tomando Tempo Está apodrecendo A alma E 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 a alma A palavra Ela disse Não olhe para trás Será que nós vamos voltar A jogar futebol? Isso é mais para os homens Os homens gostam mais Nós não sabemos Que eles têm Aliança com o candomblé Sabia disso? Eles fazem pacto Para ganhar jogo Ou você não sabia? Você não vê que no carnaval Existe bandeiras De clube de futebol E quando você assiste Bate palma Para o Corinthians Para o São Paulo Para o Palmeiras Quando está desfilando O carnaval Deus está bem no céu Olha lá O satanás Vai lá Fala lá O teu servo Ele tem comissão Com o meu reino Ele tem comissão Ele paga A carteirinha de membro Olha lá Ele assistindo a TV Ele dando ibope Para aquilo Olha lá Não é o teu servo Olha que vergonha O que essas pessoas Vão dizendo Aquele dia irmão O filho do Deus vivo Foi sacrificado Para nos dar a liberdade Vida Olha o que Deus fala E vida com abundância Você tem que ser Cabeça da situação Se você tem dinheiro O dinheiro não pode Estar sobre a sua cabeça Mas você tem que ter controle E domínio sobre ele Mas se você não tem Você não tem que ficar preso No desespero Mas tem que ser Senhor Sobre a situação Porque eu já preguei isso Uma vez As circunstâncias Da nossa vida Não podem alterar O que cremos Porque não vivemos Segundo curso Neste mundo Nós vivemos Pela fé É pela fé Que nós vivemos Nós andamos Pela fé Porque o justo Viverá Da fé Diz a palavra De Deus E nós Serás diferente Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Será que nós vamos voltar Ao tempo Como Muitas vezes eu vim Para a casa do Senhor E quantas pessoas Estão na rua Irmãos Pensando a paz A paz Mas estamos em guerra E a guerra é pela tua alma A guerra é pela alma Da tua família Será que temos tempo De descansar no sábado Será que temos tempo Esqueça isso irmão A palavra do Senhor Nos ensina Agora nós não consagramos Mais um dia só o Senhor É de domingo É domingo Porque antes Não eram todos Que tinham o Espírito Santo Ele era dado Alguma classe Algumas classificações Do Antigo Testamento Era para os sacerdotes Para os juízes Para os reis Para os profetas Mas não era sobre toda a carne E depois do sacrifício de Jesus Ele foi ao Pai Para aclamar o Consolador E hoje Quantos de nós Receberam o batismo Com o Espírito Santo E receberam o Espírito Santo Na sua vida E receber ele Não é falar em línguas É quando você aceita Jesus E você o obedece É o maior sinal Que o Espírito Santo Está na sua vida É a obediência Não adianta eu pular Rodar Grudar no teto Isso não demonstra nada Pregar Ou vai a Deus Porque as boas obras Também Tem um grande perigo Quantos se perdem Nas boas obras Quantos começam a medir Uns aos outros Aquele que fala assim Ou fala sábio Aquele que canta De um jeito Ou canta de outro Aquele que vem tantos Que é na igreja Vem tantos Será que Deus Nos chamou para isso? Isso não é voltar Para trás? Isso não é voltar Para Sodoma e Gomorra? Conversar da vida do irmão Falar o que um passo O que o outro O que o outro Deixou de fazer Será que isso Tem parte com Deus? De maneira nenhuma Eu falei a Deus Numa oração Senhor Por que é tão fácil Eu abrir a minha boca Para comentar Sobre alguém E é tão difícil Que eu toque o meu joelho E olhe por ele Olhe por ela Por que é tão fácil Senhor Como que eu venho A medir os meus irmãos Mas não consegui entregar Um jejum Pela vida dele Nela Se o irmão caiu Não temos vergonha dele Todos nós caímos Todos nós estávamos caídos E se nós não vigiarmos Nós poderemos fazer Como a mulher de louco Porque a palavra de Deus Ela é tão séria Que ela não fala Olha Veja o exemplo de Abraão Veja em mim O meu servo Olhe Moisés Que se tu é as leis Não Ela fala Lembre Da mulher de louco Porque ela dá um aviso Para todos nós Este aviso é Não volte para trás Você já conhece a verdade A luz do Evangelho Já entrou no seu coração A palavra do Senhor Diz Renovai O vosso entendimento Renovai O vosso entendimento É não aceitar O que o mundo Está empurrando Ela dá isso Na minha não Na minha casa não Você O homem A mulher Se você Está crente No Senhor Jesus Cristo Você tem que resistir Até onde pode Porque mais vale A lei de Deus Do que a lei do homem Por que eu digo isso? Porque quando eu estava Perdido E eu queria colocar Dentro da minha casa Bebida alcoólica A minha mãe dizia Na minha casa não Tu vai fazer lá de fora Mas dentro da minha casa Não E você tem essa autoridade Glória a Deus Porque se você aceitar A rebeldia do teu filho Da tua filha Do teu esposo Da tua esposa Você é Comparticipante Do seu pecado Glória Até onde você pode resistir? Resista Vai fumar na aguilha Na frente da minha casa não Vai para lá Porque Deus vai escrever Tudo é lá meu Senhor Fiel O coração dela O coração dele Arai Sobria Darabari Sangra Sangra pela alma Mas ele não faz Pacto Com o pecado Não aceita o pecado Na sua casa Pode estar doendo Mas ela torna maior Porque ser separado Do teu Senhor Eu digo Para todos que estão aqui Se nós Não vigiarmos O risco da queda É iminente Porque nós somos Vasos De barco E o vaso de barco Se ele cair O que acontece com ele? Quebra, irmão Nós não conseguimos E Deus sabe Da nossa natureza Nós somos pobres Mas o que devemos fazer Então O que devemos fazer? Nós devemos Resistir Resistência Resista A palavra de Deus diz Sujeitai-vos a Deus Obedeça E resistir o diabo Diga não Satanás Ele não lança Ninguém da ponte Sabia? Ele não pode Ele não tem a melhorar De catar a mão dele E empurrar a pessoa O suicídio Ele só tem a autoridade De falar De lançar a palavra Do desejo Da cobiça Então Quando ele vem Até nós Ele vem E fala Pega Come Se joga Mas ele não tem a autoridade De jogar Ele não tem a autoridade De catar a droga E colocar na sua mão Ele não tem a autoridade De entrar na sua casa De colocar bebida Colocar cigarro Na sua boca Ele só pode Lançar a palavra Porque quando Jesus Morreu na cruz Por mim E por você E o sangue dele Nos perdoa De todo o pecado Agora nós não somos Mais prisioneiros Do pecado Quando ele lança Sobre nós A palavra Quando seus dados Inflamados Vem atingir A nossa mente Por uma falta De vigilância Ainda há esperança De você clamar O sangue De Jesus Cristo Tem poder Sai Satanás Pelo sangue De Jesus Eu não volto Para a sua pérdida Eu já saí de lá Será que tem algo Lá para mim ainda Vou voltar A usar calça jeans Calça apertada Para chamar a atenção Que graça tem isso Todos nós Passamos Alguns aqui mais Outros menos Mas a fase da vida Você é uma criança Inocente De repente você se torna Uma criancinha Um adolescente Um jovem Alguns adultos E logo chega Aos anciões Não é esse o ciclo da vida Agora quem diz Quem ganhou algo Por causa da sua aparência Será que isso importa Para Deus? A aparência do corpo? A aparência que eu digo Da maidade? Será que nós temos Que fazer a sobrancelha Para Deus gostar De nós? Passar maquiagem Para mostrar a Deus Algo Irmãos Eu lembro Daquele livro De Gênesis Que diz que Deus Nos criou A imagem Semelhança de Deus Crer que Deus Não poderia criar As minhas unhas Coloridas É eu crer Em Deus Pequeno Crer que Deus Não poderia fazer Com sete mulheres No cabelo É eu crer Em Deus Fraco Ele não podia fazer Ele não fez Cada um de nós Tão diferentes Olha para a sua volta Para o seu irmão Cada um tem o seu traço Tem a sua cor Tem o seu jeito O seu tom de voz Tem Tem Diferença Em qualquer lugar do mundo Que você chegar Com a sua digital Todo mundo sabe Quem é você Ninguém é igual Ninguém se passa Por você Você acha Que você precisa Ser diferente Mas na verdade Aqueles que estão Se maquiando Se pintando Estão se tornando Iguais Não diferentes Iguais Tudo igual Olha para o mundo Tudo igual Por quê? Porque Satanás Está padronizando A imagem do pecado Você vê estampado Está lá Agora quando eu vejo Uma cantora Eu falo para a minha família Eu não consigo mais Ser enganado Porque hoje Eu tenho luz Porque o Espírito Não deixa confundido Quem ora por revelação Não diz Espírito Santo Que não Você engana Você acha Que você está enganado Por quê? Você já tem luz Você não pode voltar Para a sua dobra e boboa Não tem nada Lá para você Quantas pessoas Estão cantando O nome do Senhor E eu vejo Canteiras Ganham 50 100 mil reais Para fazer um show É realmente um show Para Deus Para Deus Não é nada É como Deus Diz na sua palavra O que você fez Você já recebeu Não tem parte Nenhuma comigo Não tem irmãos Uma mulher de calça Mulher pintada Com os cílios Gigante Com a unha Agora não está De unha de gavião O sangue de Jesus Tem poder A unha grande Afiada Igual a ponta Do alicate Mão não só Está parando isso A mulher é tão montada Que quando ela está Vai ver Ela se reconhece Ela susta no espelho Vai ver você Aí fala Não sou eu É porque eu não lembro mais Como é que é o meu rosto Aí ela Ela volta assim Meu Deus Será que nós temos Que fazer isso Para Deus se agradar De nós O Senhor diz Para nós Olha Viva uma vida justa Seja pietoso É esse o reino de Deus Tem paz e beijo No espírito Porque muitas vezes Já no pecado Nós tínhamos mais dinheiro Do que agora Alguns vão dizer Eu tinha irmão Mas você tinha paz A paz se compra A paz se conquista Porque segundo o homem Ele conquistaria a paz Pela guerra Aconteceu paz na terra Quando? Quando a terra esteve em paz? Estamos em guerra Não contra o homem Mas contra principados E protestados Contra o príncipe das trevas E os dominadores Das regiões celestiais A nossa guerra Não é mais Contra o sangue Nós não braminhos espada Não pegamos revólver Mas dobramos o joelho E clamamos a Deus Por misericórdia Clamamos o sangue de Jesus Para cumprir a nossa vida Para nos guardar Para guardar os nossos E quantas vezes Irmãos Você se sente tão pequeno Satanás chega lá Para soprar no seu ouvido Que Deus te esqueceu Mas eu tenho certo isso O mesmo Deus Que livrou Ló Da destruição Também nos livrou E ainda está nos livrando Porque o Senhor Porque o Senhor diz para Ló Não pare na campina Não pare no caminho Porque se você começou bem E abandonou o mundo E começou a servir a Deus Cinco anos Dez anos Se você tornar para trás Se você tem galardão Não tem Você tem recompensa De maneira nenhuma Porque a Bíblia diz Porque a Bíblia diz que só haverá recompensa Aquele que chegar Até o fim Tem que ser até o fim Não é dez anos Não é vinte Não é trinta Não é sessenta Porque muitas vezes É uma pessoa que estava No leite de enfermidade Mas se ela recebeu O arrependimento No coração Jesus chega para ela E ela vai para o céu de gozo Quanto tempo ela serviu a Jesus? Talvez nada Como ladrão Pouco ele pôde fazer O que ele teve que fazer? Diz a Bíblia que Jesus morreu Primeiro que eles Então ele teve que resistir Você acha? A Bíblia não conta Mas penso eu Você acha que Satanás Não jogou dados na mente dele? Ele acabou de confessar a Jesus Lembra de mim no seu reino Quando ele olha para o lado Aquele que ele tem esperança De salvação Está morto O que fazer agora? Voltar para Sodoma e Gomorra Olhar para ele e falar Opa! É que eu me enganei Né? Às vezes não era ele Às vezes eu pensei Seu rei entrou Mas não era Não estão muitos Como ladrão da cruz Começaram na doutrina Onde as pessoas passaram por esta casa Onde a antiga Deus é amor Onde a antiga Assembleia E largaram a mão do arado Não tem parte com Deus Quem larga a mão do arado Tem que resistir Tem que suar Tem que andar Tem que chorar Vai ter momentos que vai sorrir também Mas com Deus Não é uma vida A tua escolha É uma escolha só Jesus para sempre Não tem retorno É como uma estrada Que tem aquela placa Não faz retorno É proibido É só para frente Pode ser que nós não Vamos voando Mas podemos ir correndo Mas se você deixar Cansar de correr Vai andando Mas o Adrião Os meus pés doem Eu não consigo mais andar Vai rastejando Como um soldado da guerra Mas não para Não para Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Cristo Que dá paz Porque aquele que parar Não tem parte com Deus Glória a Deus Quantos estão presos Em Sodoma e Gomorra Nas redes sociais Irmãos Tem filhos Que não tem diálogo mais Com seus pais Eu perdi o meu pai Com 22 anos Irmão Que saudade Muitas vezes Dá uma vontade De abraçar o meu pai Mas ele não está mais aqui E dói Parece que nós nunca Estamos preparados Para a morte Parece que nunca Estamos prontos Eu que olhei a Deus E disse Senhor Eu não consigo Eu preciso Que o Senhor Seja meu pai Glória a Deus Porque eu preciso De um pai Não, mas você tem 28 anos Eu podia ter 60 Eu preciso De um pai Se eu chegar Ao 100 Eu vou dizer Eu ainda Preciso Do meu pai E eu descobri Em Deus Um pai Tão amoroso Glória a Deus Glória a Deus Todo dia Quando eu levanto Eu gosto Eu gosto De fazer a oração Do pai Nosso Deus Ele veio e ensinou Algo Que nenhum profeta Nenhum juiz Sacerdote Supo sacerdote Nenhum deles Que até então Tinha o Espírito Santo Havia sido revelado Jesus veio e ensinou Olha assim Pai Nosso Glória a Deus Para que você saiba A tua identidade Tu não é filho De Belial Tu não é Um achado Alguém sem valor Pode ser até Para o mundo Cada um de nós Quando nós andamos Com a nossa roupa Simples Estamos pedidos Com os olhos De cima a baixo Desprezados Com o pensamento Falados No canto Da boca Mas eu digo A você Você Tem um pai Celestial Você tem um pai E você tem que sair Daquesta noite Não querendo mais Olhar para trás Mas sabendo Quando eu não tiver Mais forças Eu vou dizer Pai Nosso Eu tenho um pai Que cuida de mim O pai zela Se eu perguntar A cada um dos irmãos Que é pai O que você faria Com o seu filho Você falaria Eu trabalharia Até não aguentar mais Para dar aquilo Que ele deseja A palavra de Deus Diz Se nós Que somos maus Sabemos dar Um bom presente Quanto mais O nosso pai Celestial Ele está vendo Ele vê as lágrimas Que estão no teu coração Ele vê como A sua alma está quebrada Quantas injustiças Você tem sofrido Mas você não Retruta Às vezes a pessoa Te humilha E você diz Amém Fique em paz Amém E você sai E você vai escondidinho Só pode chorar Por alguém Que não está aqui Essa noite Ele está bem Aleluia 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 Um povo O diabo O diabo O diabo vai lutar Comigo E com você Até que os anjos Estejam descendo E Jesus Para a vida Para a vida Para a vida Até aquele momento Que passaram atrás, eu te digo, este mistério será apagado da mente de Deus e da tua mente, se você tiver dois filhos, um subir e um ficar, aquele que ficou você nunca se lembrará dele porque se você se lembrasse dele no céu, o seu coração estaria pesado porque para Deus, todos aqueles que foram rejeitados Deus pegará os pensamentos e lançará no mar o esquecimento como os nossos pecados nunca se lembrará mais se o jogador de futebol não se arrepender ninguém saberá quem são eles na terra eles parecem grandes mas a palavra de Deus diz passou-se a primeiro céu a primeira terra, já não existe mais as coisas velhas passaram não, mas como que era o nome daquele atleta que ganhava medalha, se ele não se arrepender você não saberá porque não existe, parte aquilo que você está fazendo você está achando que você não é lembrado, que você é pequeno no mundo, mas está sendo registrado um livro da vida e se você permanecer firme nessa doutrina tu acharás o descanso para tua alma não será malograda a tua esperança porque o Senhor diz que ele sabe ele tem pensamentos de paz para nós e ele quer nos dar o fim que esperamos e quem de nós não espera o céu quem de nós é como que teve um homem ou uma mulher na terra que levanta a mão e diz eu quero ir para o inferno eu não vi ainda pode ser que tenha mas eu não espero isso eu espero a minha salvação eu espero a salvação dos meus e vou orar por eles mas eu sei disso que se eles não forem eu vou fazer igual Ló porque Ló estava saindo de Sodoma mas a mulher de Nova olhou para trás penso eu que Ló estava de mão dada com ela e Ló estava saindo e ela olhou para trás e virou uma estátua de sal Ló ele teve uma decisão tão rápida a fazer se ele olhasse para a esposa dele ele estava olhando para trás ele deve ter soltado a mão dela e mesmo com lágrimas nos olhos ele fugiu da cidade da destruição é sempre para frente nunca para baixo nunca para trás ou para frente e olhando para cima a arca de Noé diz que ela foi construída e Deus ordenou a Noé que fizesse uma janela aonde irmão Adriel? em cima não era para ele olhar para baixo porque ele só viria água e trevas eu não vejo nada quem já esteve no mar aqui à noite? eu já estive e quando chega lá por umas 10 horas você não enxerga nada na sua frente é um frio trevas nem a água você vê direito então se ele construísse a janela para baixo ele não veria nada só trevas não tem vida se ele construísse a janela na frente dos seus olhos ele viria segundo a sua natureza humana talvez ele viria corpos boiando porque a arca navegava e ele ia se apavorar mas Deus ele disse ele foi de uma ordenança construir foi em cima porque você tem que saber a quem você está servindo olhe para mim diz o Senhor é para cima eleva os seus olhos para os montes é para os montes de onde virou o socorro não ainda não é nos montes aonde virou o socorro do Senhor que fez o céu e a terra é para cima olhe para Deus não olhe para trás para trás haverá destruição da tua alma faça como Ló sai dela sai dela povo meu não volta para a televisão não volta para o Whatsapp Facebook não volta para as pinturas de cabelo pintura na unha não tira tua sobrancelha não faça nada dessas coisas porque aquele que não obedece a palavra de Deus a palavra do Senhor diz ele é pobre cedo e nu e muitas vezes Satanás usa essas palavras para nos apontar o jeito que vestimos o jeito que andamos a nossa simplicidade ele usa o dele para dizer tu és pobre tu és cego tu és duro mas não acredite porque aquele que obedece a Deus está vestido está calçando os seus pés e diante de Deus ele terá uma recompensa mas ele só terá se chegar até o fim resista resista essa noite não olhe mais para Sodoma não olhe mais para o futebol para as novelas não olhe mais não olhe mais para a calça jeans não olhe mais para as roupas indecentes que mostravam teu corpo não tem pátio a bermuda a calça da mulher todas essas coisas que nós já conhecemos mas olhe para Deus você já pensou irmão que naquele dia Jesus estará sentado e a Bíblia diz que ele fez o homem e a mulher imagem e semelhança de Deus ele estará sentado e todos estarão diante dele você já pensou você chegar lá toda pintada maquiada quando você olhar para Jesus e falar eu não pareço com ele você chegar com a roupa indecente e Jesus com o corpo todo coberto você vai olhar e falar ele é diferente de mim mas você não foi criado em imagem e semelhança e quando você adulterou a imagem e semelhança de Deus será julgado como? adultero ah não mas o adultero não é só para quem trai não é para quem altera aquilo que é original você tem a placa de um carro ela é o final 9 você vai com a com a fita isolante faz embaixo uma voltinha e faz um 8 o que você fez com o chassi do seu carro? adulterou adulteros você está adulterando da imagem de Deus se tais coisas você pratica mas fuja dela esta noite eu quero que você saiba e saia daqui com esta certeza independente de tudo aquilo que o mundo diz porque há 3 coisas sobre cada um de nós aquilo que nós pensamos ser todos nós nós pensamos ser aquilo que as pessoas dizem que somos e nenhuma dessas tem valor algum a terceira coisa tem valor aquilo que Deus sabe que você é se você obedece Ele te conhece é meu filho isso é pai dele ele deve falar lá com os anos olha meu filho obedece a doutrina a porta se fechou para ele mas ele não aceitou o WhatsApp as amigas deram risada cai no bar mas ela não foi a família dele já passou uma dificuldade vai murmurar aí Satanás fala vai murmurar e Deus fala não está louvando porque o som do coração o Senhor diz na sua palavra eu provo os pensamentos nada escapa diante dos olhos do Senhor amém eu quero o Espírito Santo de Deus continue falando a cada coração eu quero agradecer a oportunidade vamos receber o pastor ele com mais palmas glória a Deus glória a Deus aleluia palavra do Senhor glória a Deus palavra de Deus para os nossos orações amém glória a Deus estava ali no cantinho ali né e eu falei assim Senhor você é o Senhor mesmo que está usando como confirmação que ele faz agora ele fala o mesmo realmente a palavra é de Deus né o Senhor falou muito comigo ali e eu sei que falou com você também meus irmãos nós restauramos pelas gerações mas eu quero perguntar você é algum base aqui que ora pelos dons que quer vir aqui pelo teu ato de pé ou Deus já te mostrou alguma coisa e você não quer levar para casa tem alguém dessa maneira glória a Deus vamos receber o nosso irmão presbítero Antônio com palmas exaltam o Senhor glória a Deus salve o povo de Deus na paz Senhor Jesus amigos glória a Deus eu sempre gosto de falar né meus irmãos quando Deus ele usou o barco para pregar a palavra e a palavra vem pelo respeito não tem como a igreja não se sensibilizar né eu creio que todos que aqui estão receberam essa palavra quem não recebeu porque verdadeiramente não quer ter compromisso com Deus né então hoje a noite através dessa palavra se você não recebeu é porque você não quer compromisso com Deus né porque uma palavra dessa natureza até o bêbado que entra dentro da igreja que ele ouve ele vai ficar sensibilizado ele vai reconhecer os erros dele que ele estava fazendo e ele vai dizer não é verdade mesmo falar pra fazer sentido né então que todos nós possamos receber essa semente que foi lançada pelo Espírito Santo o Espírito Santo é o nome do Senhor o Espírito Santo de Deus aquele que revela e não se engana o Senhor manda dizer para três pessoas aleluia Jesus que está aqui nesta luz sendo elas duas pessoas do lado dos irmãos e sendo ela uma pessoa aleluia Jesus do lado das irmãs e essa palavra aleluia Jesus o momento que o irmão estava pregando a palavra o Senhor me dava um discernimento aleluia e essa palavra estava sendo direcionada a três pessoas né para toda a igreja mas principalmente para três pessoas que estão aqui na casa do Senhor assim como nós sabemos pelo Espírito que todas as vezes que o Senhor usa um servo para pregar uma palavra de uma natureza nós sabemos que é porque há pessoas dentro da casa de Deus que precisa e necessita ouvir né e receber essa palavra e nessa noite não foi diferente pelo Espírito Santo de Deus o Senhor pode aleluia Jesus me confirmar que tem três pessoas aqui que essa palavra foi especialmente para você amém uma das irmãs a irmã Ada o irmão Gabriel e o irmão Marquinhos receba com as palmas o Senhor 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 Santo é o nome do Senhor o Espírito Santo de Deus aquele que revela e não se canta o Senhor manda dizer para uma pessoa que está aqui no nosso bem nesta noite o Senhor manda dizer para você levanta cada dia se coloca de pé porque um projeto que o Senhor tem para te usar é muito grande então se coloca de pé busca o Senhor não se mureça diante da dificuldade diante das luzes mas busque a face do Senhor porque o Senhor quer usar essa irmã aleluia Jesus por esse ministério um grande poder e autoridade porque o Senhor já tem te dado e o Senhor já tem te mostrado que o Senhor quer te usar de uma maneira especial uma maneira diferenciada da maneira que o Senhor quer usar essa irmã o Senhor manda dizer busca coloca de pé cada dia e busca porque o projeto do Senhor é grande é uma irmã que é de Deus aleluia Jesus ainda não a irmã receba com as palmas que exaltam a irmã a irmã olhe mais para vocês busque mais para você porque os seus você já tem colocado o Senhor já tem buscado demais na minha presença o Senhor já tem falado que você já tem buscado demais pelo Senhor mas o Senhor busca mais por você porque você tem que estar alicerçado aleluia Jesus nos caminhos do Senhor porque enquanto você estiver alicerçado nos caminhos do Senhor e orando o Senhor pode dar um escape aqui e outro escape ali porque aleluia Jesus é você é a peça principal o Senhor manda dizer busca mais com você ora mais jejua e se revista aleluia Jesus porque a tua família depende de você da tua oração a irmã de Bessi receba com as palmas que exaltam o Senhor Jesus também que esteja aqui glória a Deus quero agradecer a oportunidade vamos receber com as palmas que exaltam o Senhor Jesus Glória a Deus a Deus mais de Deus amém vamos falar assim comigo Senhor Jesus vem misericórdia e ainda fala pelas emelações amém Glória a Deus aleluia Glória a uma pessoa Glória a Deus aleluia o varão ainda vou te provar um pouco mais mas suporta porque grande é o meu chamado na tua vida mas o que eu tenho para ti está preparado Glória a Deus aleluia esse que é de Deus é um varão Glória a Deus é o ponto um nosso irmão Adriel recebe não então então Senhor duas pessoas aqui e assim o Senhor me faz saber Glória a Deus eu terei compromisso com quem tiver comigo e não terei com quem não tiver são duas pessoas um varão e uma varoa o primeiro varão Glória a Deus que é de Deus eu conto um eu conto dois nosso irmão Marcos é um Glória a Deus aleluia agora a irmã Glória a Deus aleluia agora a nossa irmã Vanessa Glória a Deus assim o Senhor me faz saber não olhe para trás Glória a Deus aleluia mas continue marchando Glória a Deus aleluia recebo em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus aleluia olha uma pessoa um varão Glória a Deus aleluia se o Senhor me faz saber desta vez as tuas ações falarão Glória a Deus aleluia porque eu tenho esperado eu tenho falado e tenho usado meus vasos para te falar Glória a Deus aleluia mas agora eu não aceitarei mais desculpas mas as tuas ações serão sobre a tua vida Glória a Deus aleluia Glória a Deus que é de Deus eu conto um dois três não eu lavo as minhas mãos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus tem uma pessoa uma mulher Glória a Deus aqui no nosso meio se o Senhor me faz saber Glória a Deus aleluia que o Senhor vai permitir Glória a Deus algo sobre a tua vida mas não por causa de ti mas o inimigo Glória a Deus aleluia vai querer armar um laço para ti mas o Senhor Glória a Deus aleluia te garante a vitória quer de Deus Glória a Deus aleluia eu irmã eu conto um dois três a nossa irmã Alcisa recebe no que é de Deus graças a Deus é cumprimentar os irmãos ouvintes acho que eu me esqueci dizendo assim a paz do Senhor aos irmãos ouvintes que a vitória é sua é nossa pelo nome e pelo sangue de Jesus amém Glória a Deus amanhã a vã vai estar aqui para buscar os irmãos está levando a igreja vai estar Glória a Deus e o Senhor assim vai estar providecendo condição para todos Glória a Deus aquele que diz que não tem condição vai ter a vã vai cair e vai levar todos os irmãos para a casa do Senhor e vamos estar lá nos cursos doando a Deus fazendo aquilo que o Senhor assim nos ordenar amém Glória a Deus eu peço que a igreja coloque de pé nesse instante orar já foi vamos estar orando o irmão e ela falaram de uma oração Glória a Deus pode vir aqui a frente vamos estar orando pelo nosso irmão já dando o tempo no culto Glória a Deus Aleluia vamos orar pela vida do nosso irmão parece que o Senhor vem abrir as portas na vida dele Glória a Deus Aleluia pois ele tem enfrentado vamos orar pela nossa irmã Daiane está com o pai que morreu vamos orar pelo nosso irmão para que o Senhor venha cumprir lá porque o inimigo tem se levantado grandemente contra a vida desse varão mas o Senhor nosso Deus é maior Glória a Deus soberano Deus eterno Pai Senhor Deus maravilhoso e poderoso nós clamamos a Ti ó Deus Santo ó Deus de poder Deus de misericórdia ó Deus que sonda esse quadrinho conhece meu Pai ó Deus que vê meu Pai o profundo escondido meu Senhor eu sei que o Senhor é Deus meu Pai nos céus e na terra meu Pai o Senhor é dono do ouro e da prata dono de tudo meu Pai ó Deus de maravilha Senhor nós pedimos a Ti agora a provisão divina meu Pai meu Senhor abre as janelas dos céus as comportas do paraíso agora meu Pai que derramo as Tuas bênçãos sou e medidas meu Pai sobre a vida do Teu Céu sobre a vida desse vaso meu Pai ó Deus Santo que o Senhor venha prover meu Pai na vida dele meu Pai tudo aquilo que Ele tem pedido tudo aquilo que Ele está precisando e necessitando ó Deus o Senhor venha conceder meu Pai a minha invisita a Senhora Daiane lá com o povo do coração o Senhor da família meu Pai em nome de Jesus e vai lá Senhor em nome de Jesus te pedimos também da mesma maneira que o Senhor nos trouxe o Senhor também nos leva em paz assim seja em nome de Jesus abençoa cada irmão irmão ouvinte meu Pai dá eles a bênção dá eles a vitória amém e amém de novo todo mundo é a paz do Senhor Jesus a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus vai chamar né o irmão Lucas o pastor Lucas e o nosso irmão Antônio vai estar juntinho daqui para a honra e glória do Senhor glória a Deus a gente o Senhor Jesus e o Senhor Jesus a Total Ashow e o tsunami a Jason a coal a Bira e a textual qua a時 e o a a a a Obrigado.